Um ataque que o Sporting vai lançar agora aqui para Futre, a meter bem. Jordão, a arrematar, assim, sem grandes dificuldades para Zé Beto. E a resposta do Porto, vai ser o golo da turma norte-tenha. Que a Eurico vai meter bem na direita, para a corrida de Jaime Magalhães. Mário Jorge tenta contrariar, não consegue. Há aquele desvio, já vimos, de Zezinho e depois Gomes à vontade. Faz o golo. Repare-se que Venâncio é traído pela intervenção infeliz. Zezinho até não terá comprometido a sua equipa, mas aqui neste lance foi infeliz. E possibilita o remate, assim, de golmos de baixo para cima. Um ato forte, não dá pois que as chances de cacate ter-se. Algumas respostas do Sporting, mas, repare-se, outra vez Jordão. O remate frouxo, a espelhar bem. O do Sporting é permitir aqui a intervenção do Frasco. Vai lançar Jaime Magalhães, que já vimos que esteve muito bem, a dar a Gomes, a hipótese 2-0. Quase sobre o risco, a defensiva Línea alivia, despachado. Mas o Porto estava a insistir. E repare-se, mais um lance. Algum atrapalhamento da defensiva do Sporting. E é Romeu a deixar para cacatecer-se. Aqui é vez de um lapso de Oric, a permitir a intervenção do Romeu. A dar para Jordão. E este tem este remate de primeira. Causou algum frisson. E na resposta, repare-se, o Porto abriu bem. Sousa, na esquerda, para a esquerda, para Vermelhinho. O Porto a jogar a todo o terreno. E aqui, a bola a passar. O Sporting vai o servir mais numa ocasião. Costa o Válança-Amanal-Françunos parece que está em fora de jogo. Um centro, talvez a única falha do Zé Beto. E fute-se que habilita a aberta a tira de Jordão. Na segunda parte, Jordão tem aqui um belo apontamento. Mas sempre em jogadas, portanto, individuais. Nunca de conjunto. Não é aproveitado este lapso de João Pinto. Mais uma assistência. Mário Józio a lançar bem Futre. Venha ao despico com João Pinto. E agora é a manau-faranda a demorar muito tempo. E permitir, nota-se, algum interesse. Não se podem responder, mas o Porto não dá chance. Repare-se agora neste lance de Jaime Pacheco. Vai ser travado, vai em falta, por Carlos Xavier. A partida teve alguns lances, com alguma dureza. E agora é a vez de Jaime Galhães abrigar 4x6 de defesa para Canto. Foi uma falta sobre o tempo a jogar por conta 10, porque também Xavier seria, depois, teria que ser de terreno. Nos últimos minutos, se algum, parece ser resultados. Aqui é para o Cruz. Aqui há alguma situação de apuro. E, a partida a terminar, com um a zero, que é perfeitamente justo para o futebol do Porto, que se exibiu a contente.